Bom dia amigo de Uruçuí, que é o Jornal Cobra Choca Eu me encontro aqui no bairro Fogoso com o nosso amigo Alberto, que é mais conhecido por ninja Onde ele vai fazer um pedido aí ao secretário de infraestrutura Ribamar Matheus E ao nosso prefeito, doutor Wagner Pra mandar cortar esse pé de manga que fica no quintal da casa dele A vizinhança tá com medo que esse pé de manga caia as gaias pra cima das casas e causa Uma grande tragédia, bom dia Alberto Faço pedido aí ao nosso prefeito pra mandar cortar esse pé de manga A equipe lá da Secretaria de Infraestrutura Eu queria pedir ao secretário de infraestrutura e o prefeito doutor Wagner Me ajudar pra cortar esse pé de manga Porque tá muito perigoso cair por cima da rede elétrica e na casa dos vizinhos Aí os vizinhos estão em cima de mim direto, me cobrando, me atrás pra resolver esse problema Já que eu não tenho condição de resolver esse problema Gostaria de pedir ajuda ao secretário pra resolver essa solução Porque eu sondei o preço de mandar cortar esse pé de manga E me cobraram 500 reais pra cortar esse pé de manga Eu encerro essa matéria por aqui Tenham todos um bom dia